E aí, tranquilo? Quem tá falando o Zéu, pra vocês que não me conhecem, eu trabalho aqui no meu escritório com compra, venda e manutenção de iPhone. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre esse iPhone que tá aqui ligando agora, que eu paguei apenas 450 reais. E eu vou contar um pouco da história pra vocês, explicar como é que a gente consegue fazer isso. Ainda nesse vídeo aqui no final, na verdade eu vou começar agora. Vou deixar aqui pra vocês um link pra você se inscrever na série Lucrando com iPhone. É uma série onde eu vou passar pra vocês muito conhecimento de graça pra quem quer começar a trabalhar com revenda e com manutenção de iPhone e conseguir lucrar com iPhone. Vocês vão ver que nesse vídeo aqui até o final eu vou falar pra vocês quanto é que eu vou conseguir lucrar nesse iPhone aqui. Por que que eu paguei 450 reais dele, ó. Ele é um 7 Plus. Eu paguei 450 reais nesse iPhone aqui. Você pode trabalhar com isso, pode ganhar dinheiro com isso. Eu vou falar quanto é que eu vou conseguir lucrar nesse iPhone até o final do vídeo. Então fica aqui, já vou pedir pra você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal e aproveitar essa oportunidade que a gente vai ter um negócio aí da hora pra vocês. Se inscreve, pausa o vídeo rapidão e se inscreve na série Lucrando com iPhone que vai rolar agora no dia 14, 15 e 16 de março. Onde eu vou passar muito conhecimento de graça pra você conseguir crescer nesse mercado e viver com lucro de iPhone, rapaziada. Seja com manutenção ou com revenda. Então é uma oportunidade pra quem quer começar o próprio negócio, uma oportunidade pra quem quer começar ganhar dinheiro, tá parado, tá desempregado. É uma oportunidade pra você. E é de graça, você não paga nada, então o link tá aqui na descrição. Seguinte, esse aqui é o iPhone que eu comprei. Esse iPhone 7 Plus aqui eu consegui comprar com 450 reais. Vocês estão vendo aí como é que ele tá, ó. Ele tá bonitão, tá ligado? Pelo menos aqui eu vou mostrar ele melhor pra vocês daqui a pouquinho. Na verdade eu vou mostrar agora pra vocês e eu vou falar como é que eu consegui comprar ele. Cheguei. Bom, rapaziada, esse aqui é o iPhone 7 Plus, eu paguei 450 reais nele. E aí você deve estar se perguntando, Zé, como é que você conseguiu pagar 450 reais nesse aparelho? Bom, eu já vou falar pra vocês como é que a gente conseguiu, mas antes eu quero mostrar pra você ver, rapaziada, que mesmo pagando 450 reais eu consegui um iPhone que ainda assim dá pra usar, tá ligado? Esse aqui é o iPhone que a gente comprou, vou mostrar aqui as laterais pra vocês verem como é que ele tá bonito. Ele tá realmente muito bonito. A lateral dele aqui tá impecável, não tem marca de uso praticamente. Aqui embaixo até tem umas marquinhas, mas é coisa mínima e normal de uso mesmo. Nessa lateral também aqui ele tá muito bonito. Aqui a parte de cima tem pouquíssimas marcas. E a traseira dele também tá aí, vamos falar, que tá praticamente impecável. A maçãzinha dele aí, ó, linda, linda demais. As duas câmeras ali, o Charme do 7 Plus, muito top. E o Zé, vale a pena comprar o 7 Plus mesmo hoje, em 2022? Cara, sim, o 7 Plus ele não deixa de ser um aparelho legal pra você ter, pra você usar. É um iPhone que não vai te deixar na mão, a bateria dele também não é uma bateria muito ruim. Como sempre eu falo aqui no canal, os iPhones Plus, 7 Plus, 8 Plus, eles costumam ter uma bateria melhor por ser realmente maior o espaço aqui, então a bateria deles geralmente são maiores. Então sim, mesmo hoje em 2022, eu falei em 2021? Será? Em 2022, mesmo hoje em 2022 a gente consegue comprar isso aqui, consegue usar de boa, porque realmente é um aparelho legal, você já vai ter a presença aqui de duas câmeras, que foi o primeiro aparelho que veio com o modo retrato, aquele modo que desfoca o fundo, então é bem legal você ter um aparelho com esse modo, é o mínimo na verdade pra você ter um aparelho. 7 também serve, mas é mais um negócio básico. E aqui a gente começa com os detalhes dele. Bom, de início a gente tá com uma película de vidro que eu vou tirar aqui junto com vocês, então vamos lá, ó, esse iPhone aqui ele tá com essa película aqui, tá vendo? Tem um trinquinho bem aqui e se eu não me engano, deixa eu tentar focar aqui pra vocês, que é bem um detalhezinho de nada. Se eu não me engano ele também tem um detalhezinho bem aqui no canto, ó, vou mostrar pra vocês aqui. Ele tem um detalhezinho aqui no canto, mas esse detalhezinho aqui no canto não é sujeira, parece realmente que é um trinco, não sei se vocês vão conseguir ver aí na câmera, mas parece realmente um trinquinho e não é na película, a película tá por cima. Mas por via das dúvidas, o que eu vou fazer aqui agora? Vou tirar essa película pra confirmar que esse trinco, que eu não sei se vocês conseguem ver, a película ela tá com trinco, tá com trinco aqui e vem pra cá. Tomara que essa película aqui, que inclusive eu não tirei ainda, mas eu tenho quase certeza que é realmente só a película. Então eu vou tirar aqui junto com vocês, e eu já vou mostrar por dentro como é que ele tá de funcionalidade, como que ele tá, beleza? Ó, vamos lá. Tendo aqui a película, tomara que seja realmente só a película, eu acredito que é sim. Já começou a chegar nos trincos, né? Vamos lá, terminar de tirar aqui. Já é. Tirou a película, aqui tá ela, os trincos estão aí, até trincou mais quando eu fui tirar. E a tela, aparentemente, deixa eu tentar focar aqui de novo pra mostrar pra vocês, aparentemente tá inteira tirando esse micro detalhezinho no cantinho da tela, tá ligado? Então, o trinco realmente que tinha aqui no meio era realmente da película, graças a Deus não era da tela. E agora a gente tá com o iPhone realmente apenas com detalhezinho aqui na bordinha da tela, fechou? Vamos lá. Como que ele tá de funcionamento, rapaziada? Bom, ele tá funcionando quase tudo certinho, já vou falar o principal motivo de eu ter pago apenas R$450 nesse aparelho aqui. Vamos lá. A gente vem aqui, ó. Vamos abrir aqui a câmera. A câmera dele tá funcionando, vocês estão vendo aí. Inclusive, apagou a tela do Mac. A câmera dele tá funcionando de boa. Ó, virando aqui pra vocês verem. Também eu tô aqui, ó. Que a torna um salve. Tá funcionando também. O modo retrato dele também tá funcionando. Não sei se eu vou conseguir tirar uma foto aqui da minha... Ah, desligou porque acabou a bateria, rapaziada. Eu liguei ele pra gravar o vídeo e tirei ele da tomada. Que beleza. Lá vamos nós esperar aqui o iPhone ligar. Por quê? Porque ele tava guardado. Esse aqui, na verdade, ele ficou um tempo, eu tava decidindo o que é que eu ia fazer com esse iPhone aqui. Acontece que quando eu fui pegar pra gravar, ele tava sem bateria. Então eu coloquei rapidinho pra carregar ali, ligou. Eu já tirei da tomada pra mostrar pra você e acabou que já desligou. Aí, rapaziada, ligou o iPhone 7. Agora eu vou falar pra vocês, continuando, mostrar pra vocês como é que ele tá, né? Bom, modo retrato. Vamos lá, rapaziada. Eu vou tirar uma foto aqui rapidão. Vou tentar fazer uma foto aqui pra vocês verem que tá funcionando. Modo retrato que tá funcionando certinho. Acabei de fazer essa foto ali. O que mais que eu posso mostrar pra vocês? Ah, a saúde da bateria dele. Vamos aqui, ó. Já tá com um iCloud limpo também. A gente vem aqui, desce. Vamos lá, em bateria. Vem aqui, em saúde da bateria. Bateria em 100%. Ou seja, o aparelho tá apto pra uso. Porém, aí vem o porém, que é o principal motivo de eu ter pago 450 nele num 7 Plus. Qual que foi o principal motivo de eu ter pago 450 nele? É um detalhe que ele tem aqui, que é, infelizmente, bem recorrente dos iPhones 7, principalmente, e 7 Plus também. E é um problema no microfone. Vamos lá, ó. Se eu abrir aqui no gravador e tentar gravar um áudio, ó, ele simplesmente não grava. Isso aqui é um problema no codec. É um problema na placa do iPhone, tá? Então, ó, simplesmente não grava. Se eu abrir aqui também a câmera. Vamos abrir a câmera aqui. Eu vim aqui em vídeo. Vou tentar gravar um vídeo. Teste, 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 teste. Ele grava, normal. Porém, quando eu vim aqui pra ver o vídeo, ó, ele não sai o som. Tá vendo, ó? Não tem aqui como eu colocar o som. Beleza? Mesma coisa com a câmera frontal, ou seja, não tá funcionando o microfone nenhum. A saída que a gente tem aqui, que dá pra usar, por exemplo. Se eu quisesse, daria já pra eu usar ele normal, porque o resto tá tudo funcionando. Vou até mostrar aqui o Wi-Fi pra vocês, ó. O Wi-Fi também dele aqui tá funcionando. O chip dele também tá funcionando. É, já apareceu os Wi-Fis aqui. Então, qual seria a saída pra eu usar ele desse jeito aqui? Bom, rapaziada, nesse caso aqui, o que eu poderia tentar fazer, que em alguns casos dá certo, é tentar conectar um fone, de repente, um fone Bluetooth. E através desse fone, geralmente fone eles têm um microfone, né, pra comunicação. Através desse microfone, em alguns aplicativos eu conseguiria gravar áudio e fazer essas coisas. Porém, em alguns casos pode dar certo e em outros não. Caso contrário, eu ficaria com um iPhone 7 Plus, todo funcional, exceto o microfone que não funciona. Então, isso seria um empecilho muito grande. Então, agora eu vou falar pra mim, ô Zelza, então quer dizer que você perdeu dinheiro, pô. É um iPhone que pra mim, na minha opinião, não tem uso nenhum. Bom, eu vou te explicar por que que eu comprei, por que que eu acho que valeu a pena comprar. Mas você já pode adiantando, você acha que valeu a pena eu comprar aqui embaixo? Vamos ver, coloca aí embaixo nos comentários. E agora eu vou explicar como é que eu comprei ele por R$450,00. E isso aí que eu acabei de falar pra vocês, que é o porquê de eu ter pago R$450,00. Por que que eu acho que valeu a pena, mesmo ele não funcionando no microfone. Então, vamos lá, rapaziada. Primeiramente, por que que eu acho que valeu a pena? Bom, pra você que não sabe, eu trabalho com revenda de iPhone e também faço manutenção. Infelizmente, eu faço só manutenção rápida, ou seja, troca de peças no geral. Troca de tela, troca de bateria, troca de botões, câmeras. Cara, essas manutenções que mais aparecem só as manutenções que eu consigo fazer de forma mais rápida. Como, por exemplo, troca de bateria. Às vezes eu faço com 10, 15 minutinhos e já tá certo, tá ligado? Então, eu procuro não me prender tanto na bancada. E eu uso a manutenção mais pra revenda, entendeu? Então, esse manutenção lá, a placa, eu não faço. Porém, como eu tenho vários contatos aqui na minha cidade, eu consigo passar pra algum outro técnico realizar essa manutenção. Ou seja, eu consigo terceirizar, vamos dizer assim, essa manutenção. E o que que acontece? Como eu trabalho com isso e eu sempre levo serviço pra esses técnicos, eu consigo um preço melhor na manutenção. Então, aí já explicando por que que eu consegui mais barato. Porque pra mim sai mais barato pra arrumar. Então, por isso, às vezes compensa eu pegar esses iPhones que vocês veem aqui no canal. Agora, explicado pra vocês, já já eu vou falar quanto é que vai custar no final de tudo pra mim. Agora eu vou contar como é que eu comprei. Bom, eu comprei como? Como que eu sempre compro? Você entrar aqui no canal, você vai ver que tem vários vídeos de iPhones que eu peguei barato. E agora eu vou explicar exatamente o modelo que eu compro. E com base nisso, você também consegue comprar. Porque é uma oportunidade que tá aberta pra todos. Então, qualquer pessoa consegue entrar nesse mercado e consegue começar a trabalhar com isso. Consegue começar a mudar de vida através disso. Hoje eu trabalho aqui nesse escritório que vocês estão vendo. É muito da hora. Eu tô realizando um sonho, tá ligado? Eu tô arriscando tudo aqui, tá ligado? Investindo, fazendo um monte de coisa. Mas eu nunca imaginei que isso seria possível. Porque antigamente eu não tinha dinheiro pra comprar nenhum iPhone. E hoje eu compro, tipo, vários iPhones na semana, se eu quiser, tá ligado? Então, tô realmente vivendo um sonho. Vamos lá. Como que eu comprei? Esse iPhone aqui eu comprei de um parceiro meu, tá ligado? Ele pegou um iPhone 11 Pro Max comigo e trouxe esse iPhone 7 Plus aqui como forma de pagamento. Por que que eu não poderia pagar mais do que R$450? E aí eu vou explicar pra vocês. Ah, só resumindo. Então eu comprei com o cliente final. O cliente final são pessoas que estão ao nosso redor, dentro da nossa própria cidade. Ou seja, eu não precisei importar pra esse iPhone chegar na minha mão por R$450. Eu não precisei também pegar com nenhum fornecedor pra ele chegar na minha mão por R$450. Eu simplesmente consigo comprar na minha cidade com o cliente final. E você também pode fazer isso pra ganhar uma grana. Eu simplesmente consigo comprar bastante iPhones aqui porque eu trabalho com isso. Então as pessoas hoje em dia, elas me chamam oferecendo iPhone pra eu comprar em vez de eu ficar indo atrás pra comprar. Isso vai acontecer quando você estiver lá na frente. Quando você já começar a crescer seu nome, muita gente vai te procurar pra vender iPhone em vez de você ter que ficar procurando toda hora. Isso tudo a gente ensina nos cursos também. E basicamente é assim que esses aparelhos chegam na minha mão, tá ligado? Então, cara, se você quer entrar nesse mercado, aproveita que no canal tem muito vídeo de graça. Tem um evento gratuito que a gente vai fazer, que tá aqui embaixo, que é o Lucrando com iPhone. Aproveita tudo isso porque realmente dá certo. Esse iPhone chegou na minha mão dessa forma. E por que eu não poderia pagar mais do que R$450? Simplesmente porque, como é um problema na placa, é um aparelho que vai ter que ser mexido na placa. Então durante a manutenção tem uma grande chance de parar totalmente. Então se parar totalmente, R$450 é um valor que eu achei justo arriscar. Até porque eu vou ter que depois tentar recuperar através das peças dele, como por exemplo câmera e tal. E isso significa que eu não poderia investir mais caro porque eu não sei quanto tempo vai demorar pra sair as peças ou ficar com o dinheiro parado nele, certo? Então o máximo que eu poderia pagar é R$450 porque esse detalhe que a gente vai ter que arrumar tem um risco, entendeu? Então se de repente toma um prejuízo ou se de repente para o iPhone no geral, acaba que quem vai ter um prejuízo sou eu por ter pago esses R$450. Então é um risco que a gente tá assumindo. Pra você que quer saber mais, você pode acompanhar aqui a gente no canal que eu vou mostrar bastante coisa pra vocês. Além disso, também tem a garantia como eu pego pra revenda. desse aparelho aqui e depois eu vou ter que dar a garantia pro meu cliente. Ou seja, depois da venda eu tenho que dar 90 dias, que é o prazo que a gente dá de garantia pra loja. Geralmente a gente não tem problema com isso, porém, imprevisos podem acontecer. Então a gente tem que dar essa garantia. E caso eu tenha algum problema com esse aparelho aqui, que eu acredito que eu não vou ter, caso a manutenção dele dê certo, quem vai ter que arcar com essa garantia sou eu. Porque eu não vou deixar um cliente meu na mão, entendeu? Então, basicamente, esse é o motivo dele ter saído pra mim por R$450. Esse é o iPhone aqui, que vocês viram aqui no vídeo de hoje. E, mano, quanto é que eu vou gastar pra fazer essa manutenção? Bom, aqui na minha cidade eu dei uma pesquisada bem a fundo. Preço pra mim fazer, por exemplo, pra cliente final vai sair mais ou menos uns R$500. Uns R$500, R$550, até R$600 você vai achar alguém cobrando aqui na minha cidade, preço daqui da minha cidade. Pra mim, que sou logista, que eu sempre tô mandando serviço pros caras que fazem, e eu vou conseguir essa manutenção aqui pra mim por uns R$180 até R$250. Ou seja, se eu paguei R$450, vamos explorar aí que eu gaste mais uns R$250 nele. Vamos lá, R$250, R$500, vai sair pra mim mais ou menos uns R$700 com o iPhone 7 Plus que eu peguei aqui na minha cidade. E sim, depois ainda assim eu posso passar essa garantia pro meu cliente. Por mais que, de repente, o cara não me passe a garantia, eu consigo passar, porque é uma coisa que, cara, raramente vai dar problema. Porém, aí entra um detalhe, aqui a gente tem a presença desse trinquinho de nada. E o que eu vou falar pra vocês aqui? Como a tela dele é original, eu acredito que, sinceramente, não vale a pena eu arrumar isso aqui. Eu tô até pensando se eu vou realmente anunciar esse iPhone na loja. Se eu anunciar na loja, que eu vou deixar o Instagram aqui embaixo também pra quem quiser comprar algum iPhone com a gente. O Instagram é arroba maçã de ouro, tá aqui embaixo. Talvez eu anuncie esse aparelho lá, e se eu anunciar lá, provavelmente ele vai estar num valor muito especial por conta desse detalhezinho que a gente não costuma anunciar iPhone nenhum com detalhe lá. Então, se você estiver interessado nele, você pode entrar em contato com a gente lá numa sede de ouro oficial. Vou deixar o link do Instagram aqui. Ou se você quer ganhar dinheiro com isso, eu vou deixar aqui também, mais uma vez falando, o link pra você se inscrever de graça na série Lucrando com iPhone, que vai rolar no dia 14, 15 e 16 de março, onde eu vou ensinar você a trabalhar com isso, a fazer grana realmente, a lucrar realmente com o iPhone. Fechou? Bom, se inscreve no canal, deixa o like aqui, me segue no Instagram também, que é arroba o zelvidal, porque eu tenho certeza que lá a gente vai crescer muito, eu vou somar muito na sua vida. Tamo junto, rapaziada, até a próxima, valeu, falou, fui!